Música Centenária, 1 vs 1 mapa de Black Forest, vamos conferir aqui as civilizações chineses contra malineses Vamos fazer aqui a saída com a civilização chineses, vamos fazer aqui pelo menos Nossa, primeira Lambre é um mapa relativamente tranquilo para mim, Muraki Vamos fazendo aqui com cautela A minha civilização na Imperial é interessante para se jogar contra malineses, só que tem que ter um detalhe importante Ele tem como fazer esse Jonagro, então isso é um problema para mim Vamos fazer aqui agora nossas Tem que ter que cuidar com aquele lobo chato Recuar aqui os meus views E vamos começar a fazer aqui todo o desenvolvimento econômico, vamos conferir como é que está Ele tem 3 relíquias, o mapa dele está melhor que o meu Na minha avaliação, o mapa dele é mais open, mais locais de construção, meio estreito Mas a gente vai fazer o que a gente pode Vamos fazendo aqui a nossa evolução econômica inicial no game Vamos largar aqui já Primeira casa adicional Eu vou tentar identificar para ver se ele vai murar, se ele não murar eu vou tentar fazer logicamente ataques Colocar ali mais views para pegar Ali food Um dos views ali tentou escapar, vamos fazendo com certeza Esse é um dos bugs do Age normal Vou botar aqui o primeiro view para pegar madeira Temos aqui o segundo board ali para cima Mais dois views para pegar food, vamos catar nosso primeiro board Três boards lá na esquerda, o mapa dele está muito interessante também Vamos ali fazendo agora mais um view Projetar agora para pegar e fazer meu lumbercamp Vamos aqui fazendo todo o sistema econômico São três views ali ainda Fazendo coleta de food Colocar mais um view ali para a gente coletar Nossa Nossas frutas, vamos caçar o segundo board Próxima meta é fazer minha lumbercamp Chinês é totalmente próprio, seu jeito de jogar, de começar É uma civilização atípica Mas tem seus benefícios na parte de imperial Segundo board Segundo board ali com sucesso derrubado Vamos ter que fazer a casa Temos que esperar aqui agora Fechar ali 30 de wood Três views ali numa casa Para a gente não perder tempo Eu tenho minhas dúvidas se esse cidadão murou Ele não murou Por ele não murar eu já estou pensando em jogar no ataque galera Vou tentar fazer aqui o meu segundo lumbercamp Tentar fazer aqui o meu segundo lumbercamp Ele não fez o muro Vamos aqui fazendo agora a parte econômica Fazendo toda a coleta econômica Eu acho que eu vou fazer fast castle normal mesmo Focar na parte de economia Ele deve fazer o ataque com o nagros Então eu vou fazer um jogo defensivo para isso aí Que funciona ele está com a civilização Para esses moldes Vamos dar aqui uma fechada Vamos atrasar a vida de cidadão Vamos lotar de pedra Começar a fazer coleta de pedra Vou fazer um jogo conservador mesmo Neste mapa Meter umas camadas boas de muro ali para cima dele Não vou deixar Não vou cair no joguinho dele Fazer caça de gold Muito lag Muito lag Tentando aqui pessoal Vamos fazer um trave feio ali na base dele Vamos aqui fazendo desenvolvimento econômico Ele já vai para a feudal Com o tempo aterra relativamente rápido Mas ele não tem logicamente como tentar desenvolver alguma coisa mais forte nesse momento Vamos botar mais dois views ali para pegar pedra A gente vai fazer coleta de pedra suficiente Fazer aqui agora umas fazendas Fazer aqui agora umas fazendas Tem que aguardar a food Vou dificultar muito esse excesso dele Não vou deixar ele conseguir fazer Nenhuma estratégia com agro Coisa do gênero Aguardar aqui o fechamento de food Deu aquela atrasada na Na parte econômica Vamos clicando Lumber camp Fazer aqui agora a nossa Up de cabresto Fazer aqui galera Portões Vamos analisar se ele de fato vai soltar ali Algum ataque Fazendo aqui o apelipedra Qualquer coisa eu vou fazer um castelo defensivo Chineses é complicado Se precisar eu vou ter uma passagem aqui Boa Começar a desenvolver aqui toda a nossa parte econômica Vamos fazer aqui o nosso Monestério Fazer aqui casas Vamos fazer aqui o nosso primeiro Monki Vamos fazer aqui o nosso primeiro Monki Começando aqui a caça às relíquias Fazendo aqui a produção das fazendas Tá bastante parelha por enquanto aqui a parte de produção Tentar fazer uma conversão Tentar fazer uma conversão naquele scout dele Tá na hora de fazer carrinho Deu tempo dele escapar ali Vamos conferir se ele morou galera Se ele não morou o bicho vai pegar pro lado dele Quer ver que o cidadão não morou Não tá murado a base dele Impressionante como ele não morou Ele pode correr sério Ele pode correr sérios riscos por causa disso Começar a soltar cavalos Vou proteger aqui o meu scout Pra ele não murar galera Buscar a relíquia dele Buscar a relíquia dele Buscar a relíquia Buscar a relíquia Fazer estábulos Buscar a relíquia Esses não-muro dele vai mudar o contexto da partida Pessoal, a gente vai com outra estratégia. Vamos no ataque. Vou começar a pegar gold. Vou conferir aqui como é que está a situação econômica dele. Soltar bastante cavalo, galera. Vamos tentar quebrar ele com muita quina. E vamos tentar derrubar tudo que a gente puder lá, pessoal. Vou fazer aqui o arremate. Ele não vai ter exército. Vou colocar a defesa mais dois nesses cavalos aí. Vou fazer aqui agora o up. D, bloodlines. Bloodlines. Ele vai para a imperial. Confira o que o cidadão está apontando. Pegando ali, pessoal, os ataques dele. Tem aqui mais gold. Fazer a conversão dos seus piques. Fazer a conversão dos seus piques. Recoar aqui, galera. Basicamente, eu vou tentar fazer... Fazer a conversão dos seus piques. Vou fazer o arqueiro do castelo. Vou fazer o arqueiro do castelo. Basicamente, é isso. Pelo menos eu sei a unidade que ele está fazendo lá. Fazer aqui a universidade. Ele vem full halve. Beleza. Fazer aqui o up the thumb ring. Fazer aqui o up the thumb ring. É o seguinte, pessoal. Fazer aqui alguns... Algumas... Alguns choconus ali. Fortalecer aqui os meus muros. Vamos. Horvão. Soltar aqui, galera. Choconu. Agora em massa. Vamos fazer aqui o Elite já. Fazer aqui também Química. Opa, também Skirme. Aproveitar o Opio de Cavalier. O Plano de Conscription. Atrasar mais aqui a vida dele. Vamos dar uma melhorada aqui nos meus muros, pessoal. Atrapalhar a vida dele ali na boa. Para mim ganhar tempo. Fazer aqui o Opio agora. De Balística. Vai aumentar mais ali a força das minhas muralhas, ainda com o segundo Up do castelo. Agora a gente vai dar aqui, pessoal. Último Up. Pamassonri. Fazer aqui vários trebuchetes também agora. Preciso. Até por questões defensivas. Ele está vindo o Champion. Fazer aqui o OP de arquitetura Fazer o OP de Onagro, de cerco Invadiu, galera Ainda vem com o Gebeto O pano ali também Outras unidades Vamos fazendo aqui, pessoal Pegar ali agora a trebucheta dele de longe Beleza, vamos fazer aqui agora mais uma Zonagro do cerco O pano ali posta os mortais para tirar mais flechas no castelo Fazer ali uma Micro Fazer o OP também de Torre de Bombar Dá para a gente ir ganhando terreno Começar a deletar isso aqui Vamos para cima dele, pessoal Vamos para cima dele Ele vem full skirm Fazer lights Vamos para cima dele Vamos soltando aqui mais unidades militares Beleza, ele está ali para cima Vamos para cima, pessoal Ali com aquela Com aquele grupo de Para cima daquelas Ali com Trebuchets Só que ele tem uma defesa interessante ali, pessoal Ele tem uma defesa interessante Ele vai perder pelo menos ali uma das trebuchets também Fazer aqui um grupo de Várias trebuchets A gente controlou pelo menos aqui a parte inicial do combate Mas agora ficou ali um limbo Vamos deletar isso aqui Vamos juntar ali muito a trebuchet Fazer aqui alguns halbs Solta lights aqui na frente Virar ali em cima daquela trebuchet, galera Só voltar aqui e fazer novas Cancellando o trebuchet Vamos começar a soltar muito agora Ali O meu Choconu ali Que está Travado a produção Parou ali a produção do Choconu Solta aqui mais torre bombada Para trás aqui Fazer uma linha de frente Ele é pesada Desatracar, pessoal, aqui uma das trebuchets dele Vamos fazer aqui mais outras torres bombarda Vamos fazer, galera, mais um Castelo que não está dando conta ali na minha reposição de army Uma congestionada Vamos dar uma recuada nisso aqui Vamos dar uma congestionada ali agora com Remanejamento de ser meu army Só está aqui escorpions também Mirar naquela trebuchet Mirar naquela trebuchet dele de longe Esse é o jogo que eu tenho que fazer, galera Esse é o jogo que eu tenho que fazer, galera Esse é o jogo dos chineses que eu tenho que fazer Estão mirando ali naquelas trebuchet dele de longe Vamos fazendo aqui, pessoal, controle territorial Fazendo ali ter uma perda econômica violenta ali Fazendo ali um bom controle territorial Vou tentar ali agora quebrar os castelos dele Pegar o primeiro da direita ali, galera Vamos avançar aqui com mais torre bombarda Ele pode fazer exatamente isso aí Que eu estava imaginando Invadir por outros setores Deve ter aqui alguns rios parados Para a gente fazer, pessoal, aí Uns halbs aqui defensivos na minha base Tem vários castelos ali na frontal Solta aqui alguns cavalheiros Aproveitar aqui para fazer também Siege Hunks Vamos ali, pessoal, dar um chega para lá naqueles setores Está tirando muita coisa ali da minha base Tem que fazer aqui as minhas fazendas E aí Tchau, tchau. Vamos conferir aqui, pessoal. Ele disse que não sabia que tinha ali esse Jonagro. Vamos conferir aqui, pessoal. Está pedindo ali um mapa de arena. Vamos fazer aqui, pessoal, mais um ataque. Ele não conferiu. Ele deveria ter feito, como eu comentei, ali com a civilização. Dos malineses. A gente vai conferir aqui com a civilização dos malineses. Por isso que conheceram a vida tecnológica. É importante. Ele não fez Jonagro. Ele tinha aqui, galera, Jonagro. Vocês vão conferir aqui junto comigo. Jonagro com malineses. Inclusive, se eu não me engano, na universidade, ele teria o up ainda da parte para atirar mais longe. Vamos conferir. Ele não teria higiene de cerca, mas ele teria, galera, Jonagro a canhões, skirmishers. Isso que ele deveria ter feito com a civilização dos malineses. E também Halbardier na frente. Talvez. Não sei se ele ia ajudar muito. Mas é isso aí, pessoal. Vamos conferir aqui o fechamento na parte tática. Ele fez uma economia muito melhor que a minha, mas eu peguei mais gold. Vocês podem ver ele em muito mais kills. Mas então é isso aí. Caso tenham gostado do vídeo, comentem, dêem um like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho